Muito rigorosa. Há muita consciência das obrigações coletivas que têm de cumprir. Estes jogadores não atuam para a plateia. Ui, que grande trabalho, Hugo! Companheiros e depois o cruzamento do Mozes para uma situação perigosa. Ataque a Francolino, pode marcar em caroço, chutou, marcou, está lá dentro. Se este passo entra, fica Francolino sozinho. Fica Francolino ali a beber um café com o Galvanito, não é? Frente a frente. Atenção ao Francolino, que grande golo para o Benfica. Que de facto tinha a razão do seu lado. O orçamento era para o Benfica, era essa a indicação. Acabou por segurar a bola. Francolino marca o Benfica. Simplicidade de procurar. A ver vamos quem será o quarto homem a entrar. E o Benfica chega. Fica ao quarto golo. E aquilo, 38 em 28 partidas ao longo da temporada. Agora cruzamento. O remate, defesa, recarga, golo. Marca a equipa do Benfica. É um... Cruzamento de Guilherme Montoya. Resolve ali Pedro Silva. Mas a bola ainda ali com... Ficar na posse. Vem a tirar a bola do caminho da Rodrigo Andrade. Coloca no lado direito, abertura para José Marques. Pode sair cruzamento. É isso que acontece. Bola de pé esquerdo. Capceamento. E a bola ali a sobrar para José Melro. Há um braço e o golo. Marques. Que sejam nestes esquemas de bola parada. Aqui fizemos referência que tem 1,93m. Atenção a este capceamento. E é Franco Lino Ju a inaugurar...